Sou em Cusangels, você também, ou XRP. Na verdade, eu ia treinar agora à noite, só que a querida não foi comigo na administração pra poder fazer o reconhecimento facial e eu conseguir entrar na academia do condomínio. Aí, eu não ia pagar pra ir pra uma academia, não esqueça. Aí, o que é que eu fiz? Eu falei, não, não vou ficar sem fazer nada, né? Aí, eu fiz uma bike, fiz 30 minutos de bicicleta, aí depois eu fiz 150 pulinhos de corda e alguns agachamentos. Só também. Isso foi só pra dizer que eu não fiz nada, não fiz isso. A Sofia comeu todas as capas crocantes do biscoito, todas. Ela comeu todas. Não, aí, ó. Achou premiado. E foi deixando aqui, ó, o negócio. Aliás, sabe? Me movimentei, pelo menos eu não fiquei parada, tá vendo aí? Ah, eu ia. Bora lá os praças agora. Hã? Bora lá os praças agora. Tá bom, meio dia eu lavei também, ingrato. Tá falando como se você não lavasse? Só um pouquinho. Só um pouquinho nada. Eu fiz almoço. Eu fiz almoço. Tá, então eu vou fazer os praças, agora você fez o café, eu lavo os praças, ok. Tá falando como é ingrata? Ingrata? É, quer jogar na cara, só porque eu tô numa live. Isso só porque eu tô numa live aqui, viu? Isso aí, Caroline. Caroline. Bota o rote aí na casa. E é claro, cada um tem quatro a parte. Me colocou pra fazer brigadeiro. Entendeu? Como é que esse é meu biquedo? Vai dar pra dar isso, não? O que mais que ela fez? É isso aí. Nada. Fiz nada. Inclusive ainda tem brigadeiro, viu? Você passou. Mas eu não vou comer, não. O que é que você tá reclamando, rapaz? Você que tá reclamando aí. Fala aí, cada um. Cada um, rapaz. Cada um. Fala cada um, rapaz. Cada um, rapaz. É. Fala com sua mãe, cada um, rapaz. Pra trabalhar. Oxi. Pra trabalhar. Pra trabalhar, não? Daqui a pouco eu vou. Oxi. Vai, vai fazer uma folha. Ai, ai, ai. Tá cola, tem a cola? Tem, tem a cola aí. Não tem. Oi, Pietro. Não, mamãe. E aí, vocês tão vindo. Eu tô vendo branco, tá ouvindo. A ver, mamãe, é o meu pé. Calma, calma. Não tem nada de comer. Você lavar pra lavar as pratas aí, viu? É pra guardar também, viu? Não, guardar não serve onde é que guarda. Não, não. Não, eu odeio enxugar prata. Gente, eu odeio, tipo assim, eu prefiro uma vez lavar prata do que enxugar. É isso. Ah, não. Me coloca pra lavar, não me bota pra enxugar prata. Não, não põe a unha. Você vai lavar, enxugar e guardar. Fala. Você vai guardar e lavar. É uma ordem. Uma ordem. Você vai me ajudar, amor? Não. Não. Levanta o vídeo, vai ter uma aula. Vou ter uma aula. Tu não vai me ajudar? Passa, eu sou responsável. Você serve, meu pai. Tu não vai me ajudar? Não. Por favor, titia. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Por favor, titia. Por favor. Ela bugou. Ela bugou. Ela pegou a coisa. Ela pegou a coisa. Eu tô fazendo, eu tô trabalhando aqui no celular. Então me dá dinheiro. Me dá dinheiro. Me devolvam. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão da minha mãe? Cadê a minha mãe? Não. Pague logo. Cadê logo. Eu preciso de folgos. Eu preciso de folgos. Eu sou de folgos. Cadê seu traque? Já tem seu traque aí. Já tem. Precisa mais não. Eu não sei. Eu já usei. Quer mais. Quer mais nada. Quero só. Pague, pague, pague. Pague logo. Pague logo. Não. Cadê seu traque? O quê? Na bolsa? Cadê? Eu também não sei. Cadê? Cadê? Eu, hein? Eu, hein? Até ela falou eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Eu, hein? Cadê? Olha aqui, ó. Neguinha, neguinha. Mãe, neguinha. Neguinha, sou eu. Puxa, tô. Puxa. Que belicórdia. Eu já vou, quer. Neguinha. Neguinha. Eita. Cinco horas da manhã eu vou te acordar hoje. Por quê? Ei, deixa eu ver foto. Ai, mãe, que minha grande arraió. Minha arraió. Cinco horas da manhã. Ai. Ai, não ficou tão bom mais esse café, não. Acho que enjoei. Não sei o quê. Tava botando a canela, né? Tirou. Tá, papai. Eu vou te tomar a canela. Que coisa feia, gritando, rapaz. Oi, Neite. Neire. Neita. Tô bem. E você? Muito trabalho hoje. Muito. Não sei. Na verdade, mas foi sim. Você não viu na hora que... Você tava aqui embaixo, tava lá em cima. Tá vendo aí? Otária. Amor. Só de tarde, que aí eu fiquei mais boba, porque eu fiz a maioria de manhã. É, ela quer assim, me queimar do nada, de graça. Eu, hein, garota. Me grava com nada. Tá achando que é assim. Ó, gente, vocês vão... Se vocês quiserem pedir dinheiro e emprestar pra alguém, nunca peçam pra Caroline. Caroline é péssima. Não passa mesmo, não. Péssima. Não passa mesmo, não. Eu tô trabalhando. Você trabalha com o que, né? Não. Caroline. Tem 20 reais pra emprestar? Depois o lote paga. Coitada. Não passa aí 20 reais que era... Se eu estivesse precisando. Mentira, isso aqui, ó. É isso aí. Para, Cecília. Que isso? Pão de vaca. Obrigada, Idê. Você viajou, Neita? Bora, Cecília. Ó, tá frio. Ó, ó o que fez aí, ó. Obrigada, Ceivinha, minha amor. A Lu, a Tia Lu agora vai fazer tudo. Ela gosta de... Você só pode ir lá, hein? Ceivinha, você é uma... Muito obrigada. Oi, Théo. Mônica quer que eu processe a loja. Que loja? Já pedi mil reais. Eu chego e peço. Ó, se você quer entrar com a ação, você vai precisar me mandar seu documento de identificação. Pode ser identidade, carteira de trabalho, passaporte, comprovante de residência, comprovante de pagamento da compra que você fez. As conversas que você teve com a loja. E aí ela vai e me manda passar lá das coisas. Primeiro ela falou, Ah, isso foi na quinta-feira. A segunda, eu te mando a foto do meu RG. Beleza. Chegou, mandou. Hoje é a foto do RG. Quem? Mônica. Ai, Melissa, ela se faz, véi. Não tem paciência, não. Você se faz, irmão. Tipo assim, ó. Ela é paga de maluca, não é possível. Quem é? É a única pessoa com esse nome que tu conhece. Quem é? Eu conheço duas pessoas. Não. Mamãe, mamãe, pode um tanto. Eu faço outra, eu vou arrumar. Porra. Quatro horas de moto. Pode? Pode. Coragem, veja de moto. Eu já andei com a minha mãe. Enquanto a gente não compra do outro. Não. Quem é? Ah, não. Namorada de quem, Mely? Ah, namorada de Jaca? Claro, né? Rapaz, tá vendo? Tá vendo que ela sabe. Nossa senhora. Amorada deicas. Vamos lá. Agora... Obrigado.